Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo, certo galera? No vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais uma estratégia para você estar aplicando na Bet365, beleza? Vocês podem aplicar essa estratégia não precisamente na Bet365, em qualquer plataforma online de apostas esportivas. Então fique comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa estratégia, porque é muito, muito top essa estratégia galera. Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos e também porque todos os dias, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. E bom galera, como é que vai estar funcionando aqui essa estratégia, cara? Como é que vai estar funcionando aqui essa estratégia de hoje? Aplicando essa estratégia, como é que ela vai estar funcionando aqui na Bet365, beleza? Primeiramente galera, vocês vão caçar uma partida mais ou menos aqui, igual essa partida do Ipiranga versus o ABC. Aí galera, vocês vão analisar, é claro, né? Analisar, certo? Porque não se faz entradas sem analisar, galera, beleza? Fica a dica aí para vocês. Então a gente vai dar uma analisada aqui e ver se tem probabilidade sim dessa estratégia bater, beleza? Então bora aqui nos últimos jogos dessas duas equipes, 95% dos últimos 5 jogos dessa equipe aqui do Ipiranga, tem que sair do gol, né? Como a gente está vendo aqui, beleza? Ipiranga versus ABC. E aqui também para o time aqui do ABC. Essa estratégia aqui galera, principalmente na série B e na série C aí, elas pagam muito bem, certo cara? Elas pagam muito bem e você fazendo análise aí, tem muita probabilidade de bater, certo galera? Confronto direto dessas duas equipes não tem nenhum, vamos ver que é a classificação. Eu não achei galera, essa partida muito interessante, certo? Que dá para estar batendo essa estratégia. Mas como aqui é um vídeo que eu estou explicando a estratégia para vocês, certo? Eu vou estar explicando mais ou menos para vocês como funciona. Eu vejo aqui galera, é uma probabilidade sim, pode sim sair mais um gol aqui no segundo tempo, a análise dessa partida, porém se torna meio que arriscado, é um pouco arriscado essa partida aqui por minhas análises. Então galera, como é que vai estar funcionando aqui a estratégia, beleza? Eu vou estar pegando essa partida aqui mesmo do Ipiranga versus o ABC, certo? Porque não tem outra partida para mim estar mostrando para vocês aqui. Então você vai escolher uma partida mais ou menos assim galera, que seja, que o primeiro tempo tenha terminado 0x0. Você vai escolher uma partida mais ou menos nesse cenário assim, primeiro tempo 0x0 e que assim, também o primeiro tempo tenha sido movimentado, né? Como a gente está vendo, teve um primeiro tempo bastante movimentado. Eu vejo sim uma possibilidade de bater sim galera, essa estratégia, ela pode sim bater essa estratégia aqui ainda no segundo tempo. Essa estratégia, ela vai ser para o segundo tempo. Então você vai caçar uma equipe, uma partida, né? No caso que o primeiro tempo terminou 0x0, beleza? Porém terminou mais ou menos assim galera, movimentado mais ou menos assim, né? Como eu disse para vocês, série B, série C, para essa estratégia aí a odd é bem boa. Então o que é que acontece, cara? Primeiro tempo 0x0 e a estratégia da gente vai ser aplicada exatamente em gol. Qual é o intuito dessa estratégia? É pegar odd boa, certo galera? Odd boa e menos arriscado. Olha aqui, então a gente já vem aqui e depara com essa odd aqui, tá? Que pode estar mais de um gol e meio, mas assim galera, precisamente você vai pegar um jogo que esteja mais ou menos 0x0 no primeiro tempo. Porém o primeiro tempo movimentado como vocês estão vendo aqui. Aí galera, você vai caçar por esse mercado aqui, certo? De gols. Aqui no caso a gente quer que saia mais um gol na partida, quer que saia um gol na partida, sai no gol na partida. Para ambos os lados aí, para ambas as equipes, a gente ganha a nossa aposta, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, está pagando 40%, 40%, tá galera? 40% aí, praticamente certo de bater, beleza? É claro que é arriscado, nenhuma estratégia é 5%, mas aqui é praticamente certo de bater aqui. É praticamente certo de sair mais um gol pelas minhas análises. E se a gente ver aqui galera, o cenário do jogo aponta sim para sair mais um gol na partida, sim. O cenário do jogo aponta sim probabilidade de sair sim mais um gol nessa partida. Então a gente pegaria sim para sair aqui mais um gol na partida aqui do Ipiranga e do ABC, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona a estratégia. Você vai pegar aqui galera, ó, meio gol para sair no segundo tempo, beleza? Você vai pegar aqui galera, para sair meio gol no segundo tempo, beleza? Meio gol no segundo tempo, para sair um gol apenas no segundo tempo, é claro. Analise a partida, beleza? Você analisando a partida lá, você vai ver se tem sim possibilidade, né, de bater essa estratégia, certo galera? Você vai ver sim se tem possibilidade de bater essa estratégia. Vai ver a média de gol das duas equipes aí, se é alta, se é baixa, certo? Então suas chances vão aumentar bastante, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona a estratégia. Lucro de 40% ao dia você vai estar pegando aí 40%. Ó, a ODD já subiu, a ODD já subiu, então é isso daí. É mais ou menos assim que funciona a estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. O vídeo foi esse daqui. Se você gostou, se inscrever no canal. Valeu galera, tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, tchau.